Fala galera, WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais uma gameplay aí de Dominó jogando em dupla online. Quem não acompanhou o primeiro vídeo, vou deixar no card aí pra vocês o vídeo bem emocionante. Joguei com um parceiro aí um pouco ruim, mas conseguimos ganhar a partida. Lembrando, galera, que eu jogo no aplicativo Ludjogos.com, é o aplicativo aí que eu gosto de estar jogando aí no computador. Não sou muito fã de jogar no celular, né, como sempre falo, mas vamos lá pra mais um vídeo. Vamos aqui nas salas, vamos pesquisar a moeda que eles vão estar apostando. Lembrando que eu tô voltando a jogar no online, tô com poucas moedas. E tem lugar aqui, deixa aqui, ó, aqui tem 100, parece que você não tem fichas ali, ó, 100 mil fichas tem que ter. Aqui é 500, vamos nesse aqui? Será que a gente consegue? Aí, já conseguimos. E vamos aqui, galera, iniciando o jogo e já dando dicas pra vocês, beleza? Aqui quem vai sair o jogo é o oponente à esquerda de cena, temos duas cenas, como eu sempre falo. Quem sai com a pedra obrigada nem sempre deve ter mais dela. Ela saiu com cena ali, provavelmente pode ter cena ou não. Neste caso aqui, vou jogar o liso, temos dois lisos aqui na mão, e o oponente à direita, o que ele tem que fazer? Tem que quebrar a cena. Aqui ele jogou corretamente, jogou a pedra certa, já quebrando a cena aqui pro parceiro dele que já saiu com cena. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui, deixa eu ver. Aqui, eu vou botar esse ais, porque o ais pode vir dois lisos aqui pra nós, ó. Como eu falei, ó, o ais e o liso. Vinha os dois lisos de qualquer jeito, só que o oponente aqui já fez ao contrário. Aqui, ninguém enrolou o ais, só que eu vou jogar aqui na malandrage. Como aqui passou, eu sei que ainda tem três ais fora. O que a gente vai fazer? Vamos segurar esse ais aqui. Lembrando que você nunca dá vida à bomba, mas como o oponente aqui à esquerda sai o jogo, a gente não vai matar essa bomba de ais aqui no momento, beleza? Vamos tentar segurar esse ais ali pro oponente à esquerda passar. Novamente aqui, ó, vou segurar esse ais, vou botar aqui na quina. Esse ais aqui é bem duro pro oponente à esquerda, ó. E aqui, se tiver ais, tá segurando, ó. Vamos ver se aqui tem ais, vamos ver. Vamos ver no decorrer do jogo. Ó, já tinha ais, ó. Viram só como é que o dominó é já bem malandro? Ela preferiu não matar a bomba do parceiro, ela preferiu jogar na outra ponta. Beleza. A ponta de ais, deixa eu ver. O terno aqui, meu parceiro joga, vai matar nosso terno. O ais que vai vir ali é o liso? Não, né? Deixa eu contar aqui, o ais é o duque, ais de duque. Aqui a gente vai botar o terno, nossa bomba de terno vai pra morte, já morreu aqui, né, provavelmente. Vou tentar trazer pra vocês aí, galera, uma série de 10 vídeos. Ó, se meu parceiro souber jogar, ele vira dois ternos e ganhamos o jogo. Tamo com o parceiro bom, batemos de bomba. Aí sim, gostei, gostei do meu parceiro, malandrou, malandrou bem o jogo. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui vai ser, vou tentar trazer pra vocês aí uma série de 10 vídeos. Olha só como é que tá a nossa mão aqui, ó, 5 quina, nenhum duque. É, rapaz, essa mão aqui vai ajudar e vai atrapalhar. Tem que torcer pra essa quina de duque sair logo. Ó, já rolou a bomba, já é um bom sinal, né? Porém, se cair duque na cena, a gente vai ter que quebrar a nossa quina. E vai sobrar a última quina de duque e fora. Não adianta você ter muitas pedras de uma ponta só se você não tem a outra. Aqui o ideal é quadra de quina. Só que você já vai jogar ela quadra de quina. Não tem problema, você sai o jogo. Só que tem que torcer pra ela não tá aqui. Se tiver na mão de um dos dois aqui, ó, já tá bom. Tá na mão do oponente à direita, meu parceiro joga e tem que torcer pra não cair duque. Ali já passou a vez. Vou virar duas quinas. A quina é toda nossa. Agora aqui, a gente tem que ver qual pedra nós joga. Na lógica, a gente jogaria o terno por ser o ponto maior, já que temos dois lisos. Como não caiu nenhum duque de terno, nem duque de liso, a gente vai pela lógica dos pontos maiores, beleza? Temos que torcer pra ele botar um duque aqui também. Botou um ais. É, foi uma pedra boa. O oponente lá passou na quina, no ais, perdão. E a quina também que é nossa, quebramos a quina, porque não temos ais. E o nosso parceiro aqui tem que quebrar o ais. Só que caiu um duque de liso lá, meu parceiro jogou errado agora, rolou a bomba. Se ele tivesse um duque, ele poderia ter matado essa bomba dele. Nem sempre é a hora certa de rolar a bomba, tá galera? Só que essa rolada dele foi boa, porque o ais de duque tá na mesa. Então já é outra estratégia muito boa do meu parceiro, se ele é um cara que sabe jogar, de ter rolado a bomba, beleza? Então vamos lá, vou quebrar aqui com um quadra de liso, pedra obrigado. E a chance da gente bater o jogo é grande, ó. Porque no ais cairia terno ou cena, agora a gente passa, né? Se ele tiver ais, a gente passa, mas ainda estamos no jogo. Nós saiu, todo mundo passou. Liso. Agora pode entrar o terno aqui pra nós e batemos o jogo novamente. E não foi, galera? Rapaz, esse jogo foi bem rápido. Fizemos aí duas fechadas, né? Como o pessoal joga aí com os pião, com as piãozadas. Gostei desse jogo, gostei. Meu parceiro jogou muito bom. E vamos ficando aí pra um próximo vídeo. Vou gravar um terceiro vídeo aí com vocês. E até a próxima. Tchau e fui! Fui!